Após trair esposa, Paulo Ricardo se separa para assumir amante. Paulo Ricardo está vivendo com amante. O cantor Paulo Ricardo decidiu terminar seu casamento de 5 anos com Gabriela Verdeja. O motivo O rapaz estaria tendo um caso com uma fotógrafa da TV Globo, conforme noticiado aqui pelo TV Foco. De acordo com informações do jornal O Dia, após a separação, o veterano, inclusive, já divide o mesmo teto que a amante, Isabela Pinheiro. Eles se conheceram no bastidores do Superstar, onde ele era jurado. Vale lembrar que Gabriela e Paulo estavam juntos desde 2012. O ex-casal tem três filhos, Isabela de 5 anos, Eduardo de 3 e Diana de apenas 1.